Bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou trazer uma curiosidade que eu sempre tive e aposto que muita gente também tem Quanto gasta de energia um computador, né? O quanto realmente um computador tá gastando Pra isso eu vou utilizar esse aparelho que você tá vendo aí Ele consegue fazer medição da tensão, corrente e faz a conta pra mim de quantos watts tá gastando aquele equipamento O meu computador que eu vou testar vai ser esse aqui e depois eu vou pegar um computador mais simples Só pra ter uma comparação de energia, né? Quanto que gasta esse computador e o outro Esse aqui tem um AMD Ryzen 3700X, 16GB de RAM, uma RX 580 de 8GB de placa de vídeo E aí eu vou deixar ele desligado, fazer a medição do consumo Depois eu vou ligar, deixar apenas o Windows rodando, novamente eu vou fazer a medição do consumo E um terceiro teste que é deixar um jogo rodando nessa máquina pra saber de fato quanto que ela gasta rodando uma carga máxima, tá? E aí também eu vou fazer algumas contas e mostrar o quanto que eu vou gastar por mês de energia Se eu deixar essa máquina ligado durante 3 horas todo dia, né? Eu acredito que é um horário médio aí que o pessoal passa utilizando o computador, né? Claro que eu tô tirando o pessoal que usa o computador pra trabalho E depois eu vou usar uma outra máquina aí que tem um processador bem mais simples, tá? Ele tem um i3 dual core Tem somente 4GB de memória RAM E aí eu vou mostrar pra comparar E aí você pode ter uma ideia de quanto tá gastando de energia a sua máquina Então bora começar os testes Antes de começar os testes, tô mostrando a configuração da máquina Então tá aí o processador AMD Ryzen 7 3700X O computador tem um total aí de 16GB de memória DDR4 Placa de vídeo é uma RX 580 Tem aí um HD de 500GB modelo de notebook Um HD de 1TB de 7200RPM Que é o mais utilizado em computador de mesa E por último um SSD de 240GB NVMe Bom, esse aqui vai ser o primeiro teste O computador tá desligado Já tá na tomada E vejam só qual é o consumo dele, tá? É 1,6 watts Então eu vou fazer o seguinte Tô mostrando aí no vídeo o cálculo Se esse computador ficasse 30 dias na tomada Desligado E quanto que eu pagaria por isso, né? Considerando o valor X aí por quilowatt Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar aqui o computador Ok? E aí, consequentemente, vai aumentar o consumo aqui Eu vou esperar o Windows ligar Estabilizar Pra conferir novamente qual vai ser o consumo Do computador ligado Só que sem executar nenhuma carga, né? Como um programa de edição ou jogo, né? É somente o Windows rodando nele O computador já ligou Vejam só O uso de processamento tá bem baixo, né? Em torno de 5% E olha só qual que é o consumo que ele tá marcando aqui 78 watts Bom Novamente Eu vou deixar agora aí no vídeo Uma relação Se eu deixasse esse computador ligado 3 horas todo dia Considerando que o mês vai ter 30 dias, né? O quanto que eu gastaria de energia com esse computador E agora eu vou fazer o último teste Que é deixar um jogo rodando aí na minha máquina, né? Então eu já iniciei aqui o jogo, né? Ele tá carregando E assim que eu tiver na partida Eu vou voltar aqui no vídeo e mostrar O quanto que o meu computador vai gastar de energia Beleza Então eu já tô aqui na partida Só vou abaixar um pouquinho o jogo aqui Som do jogo E vejam só Qual que é o consumo que tá marcando aqui 309 watts, né? Então é aí 3 ou 4 vezes mais Que o computador ficar sem nenhuma carga, tá ok? E novamente eu vou mostrar pra você Quanto que gastaria se eu deixasse a minha máquina 3 horas por dia 30 dias do mês E quanto que eu pagaria por isso no mês, tá ok? E só complementando aí Não que faça muita diferença Mas esse gabinete tem 3 fãs aqui na frente Tem o cooler do processador Uma fã lá atrás pra tirar o ar quente E consequentemente 2 fãs que não dá pra ver aqui Mas que ficam na RX 580 Agora eu vou testar o computador mais simples Então olhem só Com o computador desligado ele já tá gastando 6,5 watts Eu vou ligar ele pra ter uma ideia de quanto que ele vai gastar Mostrando a configuração dessa máquina Que é bem mais simples É um processador i3, primeira geração 2 GB de memória RAM Vou mostrar agora o que ela tá utilizando de armazenamento Tem aqui um HD de 5400 RPM De 250 GB E tem também um SSD De 120 GB Bom, o computador já tá ligado E vejam só Deixa eu mostrar aqui O consumo dele 63 watts, tá? Lembrando que Todos esses testes que eu fiz É sem considerar a energia do monitor Então agora Eu vou ligar um monitor aqui Que é um Samsung de 14 polegadas Só pra você ter uma ideia da diferença de energia O monitor tá ligado E vejam só É praticamente 10 watts de energia Se eu ligar o monitor O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Se você curtiu Vai gostar dos próximos vídeos Já se inscreve aí Marca o sininho Avalie em gostei ou não gostei Tá aparecendo mais duas sugestões aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Desse canal